Sejam bem vindos a mais um unboxing Aqui dessa vez eu recebi o tão esperado Vamos abrir aqui mais O tão esperado Sennheiser HD 600 560 Vocês podem ver aqui Mania de falar 600 né, porque eu tenho HD 600 Vamos abrir aqui então pra ver Primeiramente, vamos ver um pouco a caixa né High performance Foi um fone muito elogiado aí pela crítica Quando foi lançado no exterior E agora a Sennheiser Brasil está trazendo pra cá Já abriu a pré-venda né E eles me mandaram uma unidade pra análise Vamos ver o bichinho Muito ansioso pra escutar ele Parece que tá... Tem que pegar com a unha mesmo Abre Por baixo melhor Não sei por que Ae caralho Aqui... Bom, é uma apresentação mais simples né Do que... Antigamente né Na linha HD Mas... A caixinha até que essa parte aqui é legalzinha Pra... Pra proteger Você... Abre aqui, encaixado E o fone levanta ó... Uhu... Eu não tinha visto unboxing ainda não dele Aí... Eu... Tô colocando uma levantada Tudo em plástico protegendo aqui O cabo... O cabo também tá em plástico Mas é separado por um outro plástico Nossa... Contraplastiqueira Assim... Tem coisas que dá pra dar uma apresentação mais... Limpa né Mas... Bom... Tirando aqui o conector Temos um adaptador aqui Adaptador de P10 pra P2 Dessa vez a Sennheiser Pelo que eu vi Pelo visto né Ela não fez ao contrário No HD600 Vou até pegar pra vocês verem aqui o cabo É... Ele é... Ele é P2 E tem adaptador pra P10 Não o contrário Engraçado né Bom... Aqui... Vamos ver o cabo em si Gostei do velcro Gostei do velcro aqui Esse cabo eu achei Com uma qualidade melhor do que A do próprio HD600 É um cabo mais grossinho É... Parece ser uma borracha de maior qualidade Vou até pegar aqui o cabo pra vocês verem Aqui... Esse é o cabo do HD600 E ele vem com... P2 Com adaptador do P10 Dessa vez eles fizeram ao contrário E... Não... Não é um adaptador... Comum né É um cabo Um cabo no meio Né... Né... Não gostei muito dessa solução Mas... Vamos fazer aqui... Agora... Como que é... Não sei se tem alguma dobra... Ou se o fone... Sai assim... É... Vai assim mesmo né... Uh... Pera aí... Vamos tirar essa caixa aqui... Porque... Não dá né... Droga essa caixa pra lá... Essa plastiqueira pra lá... Aí... Caramba... Aqui gente... Aqui o HD... 560S... As pads dele... É... São bem parecidas com o do HD600... Eu acho que toda a linha né... HD... Esse tipo de pad assim... Bem macia... De veludo... O toque é bem macio... Aqui em cima... Eu acho que até... Eu acho não... É mais macio do que o HD600... E só é dividido no meio aqui... Aqui... Bem fácil de... De... Abrir ou fechar... Só tem que tomar cuidado na hora de contar né... Eu odeio esse negócio de ficar contando... Pra fazer os dois lados ficarem iguais... Bom... O cabo deve ser removível né... Eu acho... É... O cabo é removível... Mas... Ele é mais fino... Ele deve ser 2.5mm... Eu creio né... Ele tem um cachezinho aqui... Pra travar... Tá... A concha tem... Um detalhezinho aqui dentro... Eu não sei exatamente o que é... Por que é isso... Mas... Bom... É um fone que tem uma certa... Dá pra... Dá pra... Regular um pouco... Pra... Pra dentro... As laterais também... A mesma... Coisa do HD600... As laterais... Mas aqui é bem limitado... Vou até pegar pra vocês verem aqui... Compararem... A geração nova... Com a geração passada... A gente tem... A gente tem... A gente tem... Bom... É um plástico... É... É... É um plástico que parece que é um pouco mais frágil... É um pouco mais leve... Mas... Eu gosto da construção... É... Também... Com... De preço... Também, né... Aqui... Pronto... Peguei... O HD600... E... O... HD560S... Bom... A concha é consideravelmente maior, né... Como vocês podem ver aqui... Não tem como... Como negar... Mas... São... São fones muito bem... Feitos... Assim... Creio que... A troca de pad... É bem simples... É... Aqui... Aqui ó... Um pouco mais grosso aqui... Provavelmente pode distribuir mais peso... Interessante isso... É... É... Um cabo de um lado, né... O HD600 é de dois lados... Talvez pra facilitar aí... É... Movimentação... Não sei... A única parte ruim é que... Como é um cabo de um lado... Provavelmente passa um cabo daqui... Pelo arco até aqui... Então, por exemplo... Ah... Eu quero trocar o arco... Aí eu já não sei... Exatamente como você deve prosseguir, né... Porque o arco... Ele tem o cabo dentro... Né... Do... Que vai... Que liga... Desse lado aqui... Mas... Bom... Eu acho que... De início é isso... Só mostrar mais uma vez... O cabo aqui do... 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 O HD600... Ele... Ele é... Assim... São dois... São dois núcleos... Né... E aqui... A gente tem... Um... Único... Cabo... Interiço... Não... Nem divisão tem... Não tem... Y... Então... Até porque... Na verdade... É só de um lado, né... E a gente tem um cabo bem robusto... Assim... A gente coloca lado a lado aqui... Lado a lado... Né... A gente tem aqui uma proteção maior... Do conector... Um pouquinho mais alongada, né... Mas a grossura é... Bem parecida... E aqui tira, né... Para o HD600... Bom... É isso, pessoal... Eu acho que... Se tiver mais alguma dúvida... É só... Fazer falar nos comentários... Que eu vou responder... Muito obrigado aí... Por ficarem até aqui... E até o review... Deste fone... Comparando com o HD600... E quem sabe... Outros fones da linha HD... Estou tentando ver com o pessoal... Para ver se eu consigo... Um comparativo melhor... Mas por enquanto... É entre esses dois da linha HD... Tchau... Tchau...